TURN DOWN POR WHAT? Go, 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 shawty It's your birthday We gon' party like it's your birthday We gon' sip a cadi like it's your birthday And you know we don't give up Uh, meu Deus Caí aqui direto da avenida, irmão Já tô no meu estúdio, meu Deus Cara, vocês que não sabem, eu tava desfilando ontem à noite Na Vai Vai, mano Aqui na escola de samba em São Paulo, mano Cê é louco, que doideira, carnaval de São Paulo Mas cara, já que tô aqui Acho que a gente vai aproveitar pra gravar, mas antes Quero mandar um salve aí pra Clauaza Muito obrigado, Clauaza, tamo junto E é o seguinte, galera Vamos aproveitar e vamos gravar, né, galera Mas gravar sim Vai ser complicado Então acho que a gente tem que resolver isso daí Bom, vamos tentar tirar a roupa aí Em um estalo de dedo Então vamos lá Nossa, voltei Voltei Beleza, então vamos lá Agora a gente vai começar a falar do vídeo de hoje, galera É o seguinte Hoje nós somos desafiados a utilizar um deck de super-herói Então vamos aí batalhar com este deck Que é o seguinte A primeira carta aí Que o meu brother Tex Do grupo do Super Clash Aquele grupo que quem doa Entra num grupo do WhatsApp comigo Me passou aí Foi o seguinte Então foi o Tex Que mandou esse deck O deck dos heróis O Flash Será o corredor, galera O Flash Será o corredor Depois na sequência Teremos também A Mulher Maravilha Que é nada mais Nada menos do que A princesa, galera O terceiro Escolhido aí É o Hulk Que nada mais Nada menos do que Será o gigante Nas palavras Do Tex A outra opção aqui Que ele escolheu Foi o Batman Que é o executor No jogo, galera Outra carta aqui pra vocês É o Super Choque Que é o Mago Elétrico, mano E também teremos o Homem Tocha Ou o Tocha É, ele será representado aí Pela bola de fogo É, bem justo, né Outra carta aí será É, o Homem de Gelo Que nada mais Nada menos do que É o Mago de Gelo Dentro do jogo, galera A última carta escolhida É a Mulher Gavião E ela será representada No jogo Pela Valkyria Então já está formado O nosso deck dos heróis Então vamos lá Vamos ver se esse deck Vai estar bom E aí a gente volta aí Com o resultado Vamos lá Prontinho, galera Já estamos de volta Vocês estão vendo aí Na tela O deck dos super heróis Com corredor Princesa Gigante Executor Mago Elétrico Bola de Fogo Mago de Gelo E Valkyria Agora a gente vai testar Na prática aí Como vai ser esse deck Jesus, mano Jesus Pra ficar da hora A gente vai entrar aqui, ó No, é, desafio No grande desafio Ou no desafio clássico Vamos no desafio clássico Porque eu não quero perder gemas, né Porque, meu Deus do céu, mano Então vamos lá Partiu aí Vamos no desafio clássico Com o deck dos super heróis, mano E aí, galera Vamos lá Pegamos o Touch Fruit E vamos ver se a gente consegue Chegar junto aqui Tentar uma vitória Pra cima do Touch Fruit Ah, colocou gigante Vamos de gigante também, né, mano Vamos de gigante também Então vamos ver o que dá pra fazer aqui Bom, beleza Já temos o Mago Elétrico Então vamos ver o que a gente consegue De diferente, mano Vamos lá, vamos lá Mago Elétrico aqui atrás Princesinha Ah, vamos ver Vamos ver, vamos ver Alquíria Tem que acabar logo com esse gigante aqui, mano Coloquei meu corredor ali Vamos ver se a gente consegue contra-atacar, né Matar essa bruxa e contra-atacar com o corredor Ai, caraca Vai, Mago Elétrico Pelo amor de Deus Ih, caraca Agora fez Bom, beleza, beleza Não sabia que ele tinha Horda de Servos, né Então complicou pra mim Vamos lá Tem que tentar Esse Mago de Gelo aí Tem que segurar essa Horda de Servos aí, mano Vai, vai, torre Vai, torre Destrói aí, torre Boa, boa, boa Beleza Vamos lá Vamos de gigante na frente E vamos tentar a nossa estratégia de novo aí, mano Vamos ver se a gente consegue chegar lá Naquela torre Beleza Vou pôr princesinha aqui atrás Ah, caraca Bom, beleza Nosso gigante chegou lá na torre dele Agora a gente tem que segurar esse gigante Pra não tomar dano dele também, mano Porque o nosso gigante tá batendo muito lá Lá atrás Então tá ajudando Vamos ver Vamos colocar o Mago Elétrico aqui Pra dar uma torrada Nesse gigante aqui Ó Até agora Agora a gente só tem o Mago Elétrico Então a gente tem que segurar ali Vou colocar a Valkyrie lá na bruxa Na hora que ela chegar perto Se precisar Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver Eita, o Mago Elétrico é travado, mano Meu Deus, mano O Mago Elétrico é travado Vocês viram? Não, beleza Deixei, deixei, deixei Vamos lá Ih, ele tá com bola Com bola de fogo Ele tá com É... A vantagem ali Vamos colocar o corredor aqui E eu vou colocar a bola de fogo lá em cima Naquela... Naquela... Naquele coletor, né Opa Vamos segurar aqui um pouquinho Levamos a primeira torre Levamos a primeira torre Vou colocar aqui o Executor O Mago de Gelo E a Princesa E vamos tentar segurar todo esse combo dele aqui, ó Ai, cara Ele congelou muita coisa ali, mano Ele congelou muita coisa ali, mano Cê é louco? Tem que segurar agora Tem que segurar agora Segura, segura, segura Vamos segurar Boa Boa, seguramos Ai, deu mais uma Bom, beleza Vamos pra três coroas? Vamos pra três coroas? Três coroas? Será que dá? E vamos jogar a bola de fogo ali em cima de tudo Ai, ele foi ligeiro Mas beleza, beleza Vamos lá Vamos com tudo Vamos com tudo A gente tirou a vantagem dele Que ele tinha muito grande sobre a gente Então, vamos tentar com o Corredor e Gigante ali Destruir aquela torre dele lá de cima E vamos ver se vai dar certo, né, galera Coloquei aqui o Mago Elétrico Mago de Gelo, na verdade Ai, caraca Não vai dar pra destruir tudo ali, ó Não vai dar pra destruir tudo ali Coloquei aqui o Valkyrie aqui no meio Pra tentar chamar a atenção da Horda de Servos dele Acho que vai dar tempo Acho que vamos conseguir levar Meu Deus Meu Deus Nossa Nossa, ele levou Meu Deus, mano No finalzinho, maluco Meu Deus, mano Ai, caraca Põe o Gigante lá Põe o Corredor lá também Agora a gente tem que tentar levar ali aquela coroa pra dar 3, né, mano Pra dar 3, né, mano Vamos lá Vamos tentar destruir aquele Aquela Horda de Servos E vai dar 3 Vamos meter 3 estrelas 3 coroas 3 coroas 3 coroas Nesse, mano, mano Deu certo O Totifruit aí Tomou na cabeça Com o nosso deck de herói Metemos um 3x1 nele E deu muito certo Muito obrigado ao Tex aí Que colaborou E a galera do Super Chat Que tá mandando desafios Tá mandando vídeos Ideias de vídeos Muito top Gostei, galera Valeu mesmo De coração Tamo junto E se você gostou do vídeo Já deixa aquele like aqui Pra fortalecer, galera Se você não é inscrito no canal Já se inscreve aqui no canal Pra fortalecer Pra ajudar a chegarmos aí A 500 mil inscritos, mano Tamo junto, galera Valeu mesmo De coração É nóis, rapaziada Fui! Ouvir dizer que o frevo aqui foi até de manhã Só abaixar o som quando o vizinho charopou Botar até o uísque na casinha do Saddam E quando a suvi, meu cachorro nem acordou Hoje essa chola tá Dubai Essas dona tão louca Maldade na mente, copo de uísque na